Tem o goleiro Rafael aqui. Mas infelizmente foi assim. Viemos aqui pra vencer, nem pra empatar, viemos. Mas eu acho que ficamos devendo, mas também vale lembrar que a gente teve uma superação melhor no segundo tempo. Jogamos melhor e agora temos uma semana pra trabalhar, eles vão jogar no meio de semana. E lá na vila a gente vai pra cima. Agora Rafael, se não fosse do teu trabalho, principalmente no primeiro tempo, talvez tivesse ficado pior pro Santos, né? Ah, velho, eu tô no gol pra isso, né? Eu trabalho pra tentar não tomar gol. Graças a Deus as coisas deram certo, Deus tem me abençoado. Deram certo de não tomar mais gol, porque não adianta, o futebol não é individual, o futebol é coletivo. Infelizmente não conseguimos um resultado melhor, mas vale lembrar que a gente só precisa vencer. Uma vitória simples é pênalti e uma vitória por dois gols a gente é campeão, tá aí aberto. Tá certo, obrigado. Rafael.